Salve, salve rapaziada, já mete aquele pé no like, maroto, se inscreve no canal aí, quem não for inscrito, rapaziada, a gente tá aqui ó, no terminal de carga, vou dar aquele 360 maravilhoso pra vocês, então deixa aquele like, se inscreve e bora, rumo a 100k né bebê, e aí rapaziada, se vocês estão achando a filmagem aí com o celular novo, vou virar aqui pra vocês aqui a câmera, pra gente ver aqui como é que tá Aí ó, ó, ainda é pipinha, pipão aliás, né, ó, mas os caras já começaram a erguer já uns camichorra, aí ó, se liga, aí ó Fala Nino Ó Se liga aqui em cima Fala aí Nino Ó, o Nino já tá subindo as camichorras dele, ó O Nino já começou com as cagadas dele, ó Se liga rapaziada, ó O vento tá forte, os caras não pipão, a tetinha também tá no camichorra, os caras já não tá perdoando mais nada não, hein Vê se eu filmo um relo aqui pra vocês, ó Ó, aquele preto faz tempo que tá no alto, hein Aquele preto faz tempo que tá no alto, rapaziada Poxa, o maluco passando aí E aí, o Nino, vai em quem? Ó o preto, ó o preto Vem, filho, vem, filho Ó o preto, se liga Nossa, olha, cortou bonito, né Se liga Nossa, o preto foi, o preto foi Ó, o preto foi, rapaziada Lotado da linha, lotado Cadê Nino? Tá no relo? Me avisa, hein Olha isso daqui, velho Se liga E aí, Júnior, tá no relo? Me avisa Muito pequeno, Júnior Hã? É Cadê o Cianino? E tem uns pipa grande, ó Se liga, o... Aí, credinha, né Ó Puxa, 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 puxa Oxi Tá na linha, dedinha Oxi Oxi Oxi, na linha do cara aqui, ó Pronto, estou, ó Nossa, imagina essa linha, velho Quero nem ver Ah, não Estou, pode ir, pode puxar Nossa, olha essa linha, viado Olha, ó Enrola na minha lata, se quiser Se não quiser Você tá maluco, velho Enrola na minha aí Para, enrola aí, mano O Pinto foi buscar o cunhado na rodovia Rola pra mim aí, tetinha E aí, Nino Tá no relo Olha o prateado, rapaz Se liga o prateado Olha o prateado fazendo a volta Nossa, pegou a rabiola Ó Vai abrir Vai abrir Vai deixar não Aí, Nino Aí, Nino Fica embaixo, Nino Ó Ó o prateado Ih Vai, Nino Passa aí, Nino Não tá em choque Não tá em choque Nino tá em choque O que você acha? Tá em choque Aí, Nino Apagou Aí, Nino Falei que escapava, Silão Vai, Nino Vai, Nino Vai, Nino Faz a merda Que você sabe fazer Mentira Puxa O peixinho Passou no peixinho Passou bonito, velho Olha o outro lá em cima Rodando Aí, amor Aí, ó Ó Aí, Nino Dobrou na linha Vai tirar não Olha o listrado Olha o listrado Olha o listrado Olha o listrado Fazendo a merda Olha o listrado Apaga, Nino Olha o listrado Passando os dedos Passando os dedos Listrado Corre ali, tetinha Corre, tetinha Corre, tetinha Enrolou minha linha, parceiro Aí, eu tenho aí, ó Aí, eu tenho Vai, Nino Vai, jogador Vai, Nino Vai, Nino Pega, pega, pega Pega, pega Pega É, rapaziada O bagulho tá louco aqui, hein Deixa aquele like Se inscreve Que o negócio Tá embaçado, hein Tá em quem, ô, Júnior? Você enrolou minha linha? Ô, Nino Enrolou minha linha aí, Nino Que tá em cima do carro aí, ó Cadê? Cadê? Aí, ó Cadê essa carrete aí? Ah, tá pro gai Melhor não acusar, né? Pessoal vindo aqui, essa menina Ela aqui, uma menina tá ali Ah, tem que ir Claro que ele tá em casa, ó Claro que ele tá em casa, seu troncha Aí, aí, ó Cai na rua, aí, Nino Vai, Nino Vai, Nino Achei, pa, chei, pa, chei Pra galera Achei, pa, chei, pa, chei Vai, Nino Vai, Nino Nossa, cara Foi por causa do caviola Nossa, pique Incentava o metro Ah, é, né? Enrola minha linha Eu vou Tá fazendo os vídeos aí Pra você ficar matando a vontade, beleza? Ô, filha, larga aí Vem, filha Não faz vídeo, não, Nino Bora Olha lá Tá o mandado do caralho Nossa, ele falou isso? Tá o mandado? Ó, de novo? Pode ter que dizer Tá o meu no alto, lá Bora, arrumado Deixa essa desgraça aí Sabe por que ele não veio? Você vai me dar? Você vai me dar o que ela vai me dar? Ô, filha Do jeito que você tá aí A única coisa que você tá levando é pé Dominado desse jeito Trancado dentro de casa Você tá aí apanhando, filha Não tá sabendo, ó Faz isso aqui pra nós É, tá preso, tá preso Pô, aquela vez lá Que vai fazer o baixo acionado Acabou, tem que fazer de novo E aí, Nino Rola minha linha aí, Nino Vou rolar, desgraçado Tem que pedir de novo Nessa merda Se liga esse tem, rapaziada Ele é muito, muito motor pra você Enrola na sua então Você que tá tirando relo Em casa Eu falei logo assim, ó Ficar em cacosco Nessa cacosco Se liga esse pipa Que é o que, rapaziada O desenho dele Que bonito Venta a faca Mas bonito esse pipa, hein Pipinha, show de bola Aí, rapaziada Bateu o vento, ó Tá subindo mais uns pipa aí de novo, ó Filmar mais uns rela aí pra você aí Depois eu vou Ver se eu enrolo umas linhas aqui Tem muita linha no chão, rapaziada Aqui, ó Se liga Olha o listradinho Se liga, se liga Caralho, mano Cabelo A única coisa que você tem É que ele vai ser parede Rapaziada, é isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Agora eu vou ler um pipa Daquele jeito aí Esse eu tive um relo aqui Daqui a pouco Começa as camichões aqui E é isso Deixa aquele like Se inscreve Até o próximo vídeo Fui 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 Fui